Bom dia pessoal, bom dia! Esses dias eu fiquei meio quieto que quinta-feira eu consegui fazer um estrago em mim mesmo. Depois de 30 anos abri um breche com a lixadeira na minha mão. A gente nunca sabe tudo. A gente dá uma pequena marcadinha, olha aí. Então, vamos começar a semana, né? Vamos trabalhando. Graças a Deus a mão já está bem melhor com os pontos falsos. Já dá pra trabalhar. Eu resolvi ficar quietinho pra ter uma cicatrização no corte que foi muito fundo, né? E hoje tá muito bom. Bem cicatrizado, graças a Deus. Colocar uma luva e voltar ao ritmo de trabalho. Mas eu quero dar um bom dia a todos. Que Deus abençoe essa semana. Que essa semana seja maravilhosa pra todos. Cheia de glórias. Valeu gente! Um bom dia!